Boa tarde. Oi, 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 não desisti. Boa tarde. Hoje, oi está chegando, ela está no trânsito. Então, a gente vai começar com o nosso evangelho, porque a gente tem um horário. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A Beneficência. A Beneficência. A Beneficência. Gente, eu sempre falei Beneficência, olha. A Beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres. As alegrias do coração, que não são perturbadas pelo remorso nem pela indiferença. Ó, se pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si mesma, despindo-se jubilosa para cobrir o seu irmão, pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros, quais as festas mundanas que podereis comparar a essas festas alegres, quando como representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados irradiarem subitamente de esperança. Por quê? Não tendo pão, esses infelizes ouviam seus filhinhos, ignorando que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras, a se enterrarem nos corações maternos como um agudo punhal. Estou com fome. Ó, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide, ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e recordai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Forte, né? Acho que eu vou ler mais esse pedacinho aqui, que eu acho que é importante até no momento que a gente está vivendo. Caridade, sublime palavra que resume todas as virtudes. És tu que hais de conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão para si infinitos gozos no futuro. E quando se acharem exilados na terra, tu serás a sua consolação. O gozo antecipado das alegrias que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divinal, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade de que desfrutei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na palavra do amigo que lhes fala. É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vê de quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças, sem família, quantos velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai em profusão a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, definham na dor e no isolamento. Colhereis na terra bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Olá! Jesus, nosso Mestre querido, nosso irmão, agradecemos por essa tarde, por este momento, aonde somos convidados a nos conhecermos, aonde podemos mudar a nossa história, que a espiritualidade amiga que aqui se encontra possa nos auxiliar na compreensão e na assimilação dos aprendizados. Agradecendo a Joana, que abre a sua casa e nos convida. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. Olá! Esse evangelho foi ao acaso? Foi. Não foi. O acaso já existe. É porque justamente a conversa sobre queixos, não foi? Pá! Na lata! Vou ficar em pé um pouquinho. Aí, posso mudar aqui? Não, não. Acho que ele também vai. Vai. Pode. Foi. Então, Tatiana, começou semana passada esse capítulo 4, Fatores de Desintegração da Personalidade, e o nosso sub-item hoje é a queixa. E a gente precisa, às vezes, prestar atenção nas palavras. Então, a personalidade pode ser encarada de diferentes maneiras. Para a gente, que é espírita e trabalha com essa visão transpessoal, espiritual do ser, a personalidade é esse complexo, esse conjunto de aprendizados, experiências e construções que acabam resultando nessa coisa única que é cada um de nós. e a gente não tem uma evolução linear da personalidade. A gente tem lá um processo de construção que, de repente, está caminhando bem, e, por qualquer razão, esse processo é atropelado, abandonado, se vai dar uma volta não sei aonde, e, nisso, aquelas coisas que estavam em andamento, meio que degringola e tem que começar tudo outra vez. Como a gente vê mesmo acontecer com as construções materiais. Tem lá uma obra que está indo lá, está tudo bem, e, de repente, a obra é abandonada, alguma coisa não dá certo, falta o recurso, e, aí, aquilo fica lá parado e desintegra e desorganiza até que seja retomado. Então, essa construção nossa, a nossa personalidade, ela pode passar por momentos, por processos de desintegração. E a queixa, a gente vai ver aí no estudo, é, ao mesmo tempo, causa e efeito. Como tudo começa de maneira... A gente não presta muita atenção, a gente vai se permitindo, a gente vai fazendo daquilo uma característica ou uma forma de funcionar no mundo, e, quando vê, está lá com uma coisa bem problemática para resolver. Então, quem de nós não se queixa? Não tem. Agora, a proposta não é que a gente pare de se queixar, porque seria uma coisa... Enfim, uma ficção, por enquanto. Mas não vamos achar que a queixa é algo que não faz diferença, que não tem problema. Posso ficar me queixando? Posso me queixar? Normal. Afinal de contas, está ruim, está difícil. Não está fácil para ninguém. Posso achar que aquilo é uma coisa inócua, mas não é. Então, a chamada de atenção para a Joana aqui é para que a gente fique muito atento a esse processo, porque ele pode começar, sim, como uma coisa sem maior significado e, aos poucos, ir corroendo, desestruturando a personalidade. Pois é, um hábito mais para vício. Um hábito mais para vício. E como é que a gente constrói os hábitos? Os bons e os ruins, o método é o mesmo. Insistência. Então, se eu insisto em me queixar, eu vou reforçando esse hábito a ponto de se tornar um vício. Se eu insisto em funcionar de maneira diferente com aquilo que eu não acho que esteja bom, com aquilo que não está confortável, com aquilo que não está agradável, procuro funcionar de outra maneira, o meu hábito com a queixa será outro, mais saudável. Ela começa se referindo ao Templo de Delfos, que tem um... ela faz uma descrição, uma pintura. Uma pintura, a Tati colocou aqui a imagem, mas mesmo sem ver a imagem, a gente, pela descrição, consegue visualizar. Então, o Templo de Delfos é uma construção histórica, tem o seu aspecto histórico, mas esse aspecto histórico, ele entra pela mitologia dentro, e quando entra pela mitologia dentro, ele passa a ter um significado simbólico também. Então, os povos tinham suas religiões, tinham seus templos, tinham seus deuses, até aí, é uma questão histórica. Agora, vocês sabem, por exemplo, o que aconteceu com Édipo? Como é que começa a história de Édipo? Que é um mito, não é? Édipo é um mito, não é um personagem histórico. Então, o Édipo, ele nasceu príncipe, e os pais resolveram ir lá no Templo de Delfos, onde acontecia essa consulta ao deus Apolo. O deus Apolo, símbolo do conhecimento, equacionador dos enigmas e dos conflitos, razão, cultura e luz. Então, estava lá a simbologia de Apolo. Então, as pessoas iam a Delfos para terem solução, orientação para os seus problemas. Essa consulta aparece em vários mitos. E o de Édipo começa assim. Você imagina papai e mamãe com seu bebezinho no colo. E a médium lá, chamada Pitonisa, médium de Apolo, diz o seguinte. Esse bebezinho, quando crescer, vai matar o pai e casar com a mãe. Papai fez o quê? Joga esse menino fora. Joga esse menino fora. Alguém acha o menino, cria o menino, e a profecia acaba se cumprindo. E Freud se apoderou desse mito para entender melhor o conflito que existe com os filhos de gêneros opostos. Então, o filho é da mãe. O filho é casado com a mãe. A mãe protege o filho. O filho, geralmente, coloca a mãe acima de todas as suas relações amorosas. É, que horror. Sinto muito. Quer ter marido? Vai ter sogra. Não quiser ter sogra, não tenha marido. E a filha é do pai. A filha é do pai. Daí os pais serem muito protetores. E não tem príncipe que seja bom o suficiente para a princesa. E existem, sim, lá no inconsciente, segundo Freud, e a gente é obrigado a aceitar ideias incestuosas que a civilização consegue conter bastante, mas nem sempre. Porque é uma coisa muito profunda no inconsciente. Então, Apolo é esse deus da razão, da lógica, do raciocínio, da civilização. Apolo é a luz. Mas tudo que está na luz tem uma sombra. Quem é a sombra de Apolo? Dioniso. Dioniso é a sombra de Apolo. Dioniso é o deus da esbórnia. Então, assim, ele não foi muito bem aceito em Atenas. Se não me aceitar, não, vocês vão ver só o que eu vou fazer. Ele baixou na mulherada lá da cidade de Tebas. As mulheres saíram enlouquecidas, velhas, novas, mães de família, sem roupa, pelo meio da rua, celebrando o quê? Uma bacanal. Aí o pessoal, opa, precisamos incluir essa sombra. Precisamos incluir essa sombra, porque, senão, vai abortar a nossa cidade e vai perder. Então, essa sombra foi incluída, criaram lá os festejos de Dioniso. Então, no dia do festejo, podia. E esse festejo existe até hoje. É o tal do carnaval. Porque, se não tiver carnaval, Dioniso sai possuindo as pessoas fora de hora, fora de lugar. Então, a repressão do que está na sombra resulta em conflito, resulta em doença. Então, precisamos dar um jeito. O carnaval, o festival de Dioniso, o de tirambo, tiveram que incluir o Dioniso no negócio. Dá um jeito bom. Então, aqui nesse período pode, aqui nesse lugar pode. Então, precisamos saber que nenhum de nós é só Apolo. e não é bom que nós sejamos só Dioniso. Temos que trazer essa. Então, o Templo de Delfos tem essa característica de ser um monumento histórico e de ser também uma grande representação simbólica. Aí a Joana contando a história. Contando a história. Aí são as ruínas do Templo de Delfos. E até hoje, não é? Quer dizer, não houve muito progresso, houve muita evolução, civilização, etc. Mas esse comportamento de querer que alguém profira para nós uma solução mágica dos nossos problemas continua, persiste. Ela é arquetípica. Cabe a evolução, dialogar com isso, dizer, olha, os nossos problemas, nós podemos nos aconselhar, nós podemos pedir ajudas, nós podemos nos socorrer das diferentes possibilidades de reforço do ser, mas não podemos delegar para ninguém o que nos cabe resolver. Por isso, a pitonisa respondia sempre assim, com meias palavras. Isso me lembra o pessoal lá no Leó Deni, que tem receituário. As pessoas virem com receituário. Aqui, eu não entendi nada. Não entendi nada. Era assim mesmo que o pessoal ficava lá no Templo de Delfos. E lá, os sacerdotes ganhavam para interpretar a previsão da pitonisa. A gente lá no Leó Deni não ganha para explicar o receituário. porque ela fala assim, meio enigmática. A Tátia conseguiu essa pintura, representando a pitonisa. E lá, nesse lugar, não sei se já foi confirmado isso, mas se pesquisou durante muito tempo alguma emanação de alguns gases, alguma coisa que vem da Terra e que a mulher, que tinha que se dedicar exclusivamente a isso, ela aspirava a esse gás e entrava em transe. E aí, Apolo falava por ela. Essas emanações de Apolo, a gente pode, analogamente, pensar no que nos chega pelo eixo ego-self. Então, sempre recomendamos que quem estuda Joana precisa começar e dar continuidade ao entendimento do mapa da alma do Jung, da teórica junguiana. Qual é? Então, o self que Joana associa claramente ao espírito e o ego, essa personalidade atual que a gente construiu. Algumas e muitas coisas chegam por esse canal, por esse eixo ego-self. O espírito, de alguma forma, comunica ao ego o que ele precisa, o que ele necessita, o remédio, aonde está. Agora, se o ego vai escutar e vai fazer, aí são outros 500. Mas a intuição vem. Fala. Isso. Como é seu nome? Como? Vera. O ego é a Vera. É o espírito. É muito mais do que a Vera. Então, essas intuições vêm, essas ideias vêm. Provavelmente, muitos de nós estão aqui por esse aconselhamento de Apolo. Procure uma casa espírita. Vai lá no Seja ver o que é isso. Lê esse livro. Aí, não sei como é que a mensagem veio, você pode aceitar ou não. Se você aceita, você caminha na direção da cura, da harmonização. Então, toda essa construção de Delfos pode ser interpretada assim, como uma psique recebendo as intuições do self, sendo lidas pela consciência, interpretadas, e a pessoa dando seguimento àquilo ou não. Mas é preciso interpretar. Se não interpretar, não tem como fazer. E, para interpretar, precisa ouvir, precisa dar atenção, precisa decifrar o símbolo, muitas vezes. É isso aí. No Templo de Delfos, já tinham lá no frontão, que chama aquela parte ali, embaixo, em cima das colunas, duas orientações, que, se a pessoa fosse sábia, ela podia ler e voltar para casa. Não precisava falar com a pitonisa. Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. O conhece-te a ti mesmo, que foi ampliado e trazido até na própria codificação pelo Sócrates. Então, o conhece-te a ti mesmo, qual é a relação entre o conhece-te a ti mesmo e a queixa? A queixa é uma grande distração do autoconhecimento. ao invés de eu perguntar para mim o que está acontecendo, por que não está bom, como pode melhorar? Faça perguntas para a pitonisa. Eu vou para a queixa, aquela construção vai tendendo a se desestruturar. Então, substituindo a queixa pela compreensão perante os fenômenos da vida, constitui mecanismo valioso de saúde psicológica. Então, a gente se queixa de tanta coisa que pode mudar completamente a leitura daquilo, pode mudar completamente o modo como percebe aquilo. A Rita Lee deixou aí umas coisas muito legais sobre a leitura dela sobre a velhice. Muito legais é pouco, sensacionais. Então, o envelhecimento coloca a mulher em dois caminhos, o da perua e o da feiticeira. Qual você escolhe? Acho bom. Por quê? A perua não tem paz. A perua não tem paz. Porque o envelhecimento é um processo inexorável. E feiticeira por quê? Porque quanto mais atenção você dá à alma, quanto mais atenção você dá ao espírito, amplia a sua sensibilidade e a sua percepção dos acontecimentos, de você mesmo e do outro. Quanto mais você gasta seus recursos e seu tempo para lutar contra os sinais do envelhecimento, menos tempo você tem para outra coisa. E ela disse também umas coisas lá em um videozinho que me mandaram que eu não posso falar aqui. Pesquisa lá um videozinho da Rita para aquela apresentadora... Não. Não. Aquela apresentadora do... Isso. Ali está com todas as palavras. E é aquilo ali. Diante de quaisquer injunções perturbadoras, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada, qual se buscasse Apolo, o discernimento, deixando-se conduzir pela ração lúcida, a Sibila, e descobrisse a real finalidade de todos os fatos existenciais. Injunção perturbadora. A gente não quer ser perturbado. Não quer, mas é o tempo todo. Então, se eu ficar me queixando, eu não vou a Delfos, não recebo a mensagem da Sibila, fico só naquele lugar mesmo ali de reclamação, que se eu... Olha só como é que desestrutura. A pessoa está construindo uma convicção na espiritualidade. A pessoa está construindo uma confiança em si mesmo. A pessoa está construindo uma confiança em Deus. Ela está construindo. A personalidade está se apoderando dessa visão positiva de si mesmo e da vida. Mas aí vai acontecer uma injunção perturbadora. Não é praga. Vai acontecer. E aí, se a pessoa se abandona à queixa, tudo aquilo que ela construiu desmorona. Vai ter que começar de novo. Então, algumas pessoas ficam muito perplexas. Como eu trabalho na casa espírita há tantos anos? Como eu dou tanto dinheiro? Como eu faço tudo e Deus deixa acontecer isso na minha família? Está reclamando de Deus, não é? Então, se tinha conseguido, ao longo dos anos de serviço, de trabalho, de estudo, estruturar alguma coisa, com esse pensamento, aquilo tudo desaba. É uma grande diferença entre aquele que já tem uma convicção, uma estrutura de convicção bem sólida e daqueles que estão construindo. Lutando para construir. Então, o que eu faço? Eu olho para quem já construiu para ver que é possível e que nada abala, nada desanima, nada desmotiva. Nenhuma injunção perturbadora desestrutura aquela personalidade. Então, tem os famosos, os conhecidos, e, às vezes, tem criaturas muito próximas. Nós tivemos, temos duas pessoas que passaram pela autocura de alguma forma, e as duas publicaram livros. Uma delas, o livro chama Desista de Desistir, que é uma menina que, aos nove anos de idade, teve meningite daquela grave, que foi necrosando tudo, e aí ela teve que amputar os quatro membros. Comprometeu a audição e teve alguma necrose também da boca. Então, por aqui tem algumas cicatrizes. Ela é atleta de natação para a Olímpica do Vasco. Então, assim, poxa, por que Deus um dia fez a Jéssica e, no outro dia, me fez frouxa desse jeito? Eu estou lá construindo, mas não estou me aplicando muito. Vêm as injunções, aquele... Jesus disse isso também e parece até esquisito. Aquele que tem muito mais será dado, e aquele que tem pouco até o pouco que tem será tirado. assim, poxa, tem que estruturar uma estrutura bem sólida, investir nessa estruturação e evitar a queixa, porque a queixa desestrutura o que você construiu. E a outra, acho que é a artrite reumatóide que ela teve na infância, condenada a paralisar. E ela não paralisou, ficou lá com muitas deformidades, mas estudando muito, foi aprovada em concurso público, foi pesquisadora do Oswaldo Cruz, até que surgiu uma situação que começou a afetar a vista. Ela dirigia carro adaptado e começou a afetar a vista. E aí ela perdeu a visão também. Ela chama Irina, só não me lembro o sobrenome. Ela hoje faz palestra motivacional. Publicou o livro, faz palestra, faz dança de salão. Então, o que é isso? Depende da estrutura da personalidade. E a personalidade bem estruturada não perde tempo nem energia com queixa. Atua nesse sentido. Conhece-te a ti mesmo. E o nada em excesso é a chave do entendimento do próximo item, que eu joguei para a Tatiana, porque é muito complicado. É, porque ela vai falar justamente dos excessos. Que nós temos uma evolução meio pendular, então, nós saímos da censura absoluta, total, do padrão rígido, de conduta, de exercício, de papel social, de sexualidade, para um outro extremo, loucura geral. E é muito difícil você tratar disso sem ferir sensibilidade. Mas excesso é excesso. Sempre será. Nós não podemos decretar que comportamentos excessivos à saúde, física, mental, emocional, espiritual, deixem de sê-lo. Não temos como decretar isso. Então, precisamos reconhecer os excessos. Mas não é porque a aula é semana que vem que você não pode já ler e já trazer as perguntinhas prontas para a Tatiana, não. Fala, fala. É terrível. Pergunta. Eu acho que a omissão é um excesso. Excesso de medo, excesso de dúvida, excesso de confiança. Então, excesso não é só escândalo. O silêncio pode ser excessivo. São polos. E a saúde está onde? No meio. Nós, no autocura, falamos bastante isso. Não engole sapo. Nós não digeremos sapo. Você engole sapo, uma hora você vai vomitar sapo. Um monte de uma vez só. Agora, aquilo me incomodou, eu já saio reclamando. De repente, não é a melhor estratégia. Aí, nós aprendemos algumas outras estratégias para equacionar a emoção, para dar notícia ao outro daquilo em outro momento, com uma outra emoção, aprendendo algumas técnicas, crítica-sanduíche, tempo de indeterminação. Mas nós precisamos falar. O negócio é como falar, quando falar, de que modo falar, para que falar. Porque reclamar é muito fácil. Reclamar é muito fácil. E nós reclamamos muito, mas não dá nenhuma proposta de solução. Nós reclamamos, quer dizer, nós jogamos o problema no colo do outro para o outro resolver. Então, eu estou vendo alguma coisa aqui no centro que eu acho que pode ser melhorada, que não está muito bom. Aí eu vou e reclamo com a Iracy. Iracy, você não está vendo isso? Está acontecendo isso assim, assim, assim. E pronto. e sai achando que fez uma grande coisa. Então, a comunicação ideal, qual é? Iracy, eu estou vendo que tal coisa não está funcionando muito bem. A minha sugestão é isso assim, assim. E eu posso fazer isso. Aí está com ela. Agora, eu estou vendo uma coisa errada, eu não falo nada para não ter aborrecimento. Isso é extremo. Então, a infância psicológica é a experiência pela qual todos nós passamos de reencarnar sem ego. Bebê não tem ego. Bebê, ele e a mãe são a mesma coisa. Já ouviram isso, não é? É tudo junto. Bebê, quando é bem cuidado, ele acha que ele manda no mundo. Tudo é a vontade dele, traz o que ele quer. Ele chora, vem o leite. Ele chora, vem o cola. Ele chora, vem. Ele não sabe que aquilo vem de fora. Então, nós começamos desse lugar bem zeradinho de autoconhecimento, de personalidade. Aí nós vamos passando por aquela idade em que nós começamos a ter frustração. Ai, que droga, frustração, não é? Então, a criança, bem cuidada também, ela quer tomar sorvete ao invés de almoçar. Não. Aí ela reclama, ela chora, ela esperneia, sei lá. Mas não. Se o processo educacional for bem colocado na infância, você não tendo recebido na sua família a reencarnação de, sei lá, de uma criatura muito complicada, vai chorar, vai espernear, vai fazer birra, mas se receber a frustração que tem que receber desde cedo, vai estruturando a personalidade de maneira a reconhecer que não tem seus desejos atendidos só porque está reclamando e a se resolver com justamente a frustração. Eu me lembro que eu morava bem longe da praia, então ir à praia era uma programação que durava a semana toda. Domingo nós vamos à praia. Aí compra laranja, cozinha ovo, que negócio todo, não é? Prepara tudo de véspera, de manhã aquele temporal. Não adianta chorar, está temporal, não vai à praia. E aí você... Qual é o efeito disso? Em algum momento, quando alguém disser, domingo, vamos à praia, você vai pensar, legal, mas pode chover, lembra? Então, tudo bem, vamos ficar felizes, mas sabendo que pode chover. E não tem problema, se não for naquele domingo, será em outro. Assim você vai amadurecendo a personalidade, estruturando o seu ego resiliente. Resiliente. Mas crianças não recebem isso muitas vezes, chegam à adolescência, continuam não recebendo, e o adolescente já é um contestador, esse é o papel psicológico do adolescência, a contestação. Mas uma coisa é o contestador que construiu alguma tolerância à frustração e o contestador que não construiu nada disso. Os resultados são terríveis. A gente está vendo aí. Então, a gente vai amadurecendo à medida que a gente vai construindo a nossa personalidade, aprendendo a lidar com a frustração. Quando eu sei lidar com a frustração, eu me queixo menos. Mas não por me impor o silêncio. Eu me queixo menos porque eu olho para aquilo e vejo. É, normal. Acontece. Acontece. Acontece com tanta gente, o que não pode acontecer comigo? Aquela frustração, é o crush que fala hoje, o crush não te ama, o crush ama outra pessoa. Ah, meu Deus. Ainda por cima, às vezes, o crush, na faculdade, na escola, você vê ele todo dia com a outra pessoa. Tem que aprender. Ninguém é obrigado a te amar, não. De onde você tirou essa ideia? Então, a gente tem que assimilar essa possibilidade. Por mais legal que eu ache que eu sou, por mais coisa... Ninguém é obrigado a me amar. Então, a gente é obrigado a amar no sentido da lei de amor. Mas se apaixonar, gostar, querer estar perto, isso aí não. Então, essa é uma frustração que a gente precisa aprender a lidar. O cotovelo dói, a gente assopra. E vida que segue. A minha mãe dizia, homem igual biscoito, vai um, vem 18. Mas eu não quero 18, eu quero aquele. Pois é, mas aquele não vai rolar. Então, a gente vai se estruturando dessa forma. Se ficar no lugar da queixa, não amadurece. O corpo vai seguindo o seu curso, a pessoa vai passar pela adolescência, vai chegar à idade adulta, madura, terceira idade, reclamona, resmungona, criança. Oh, isso é chato. Mas é muito fácil a gente ver a chatice do outro. Mas o que tem lá no Templo de Delfos? Conhece-te a ti mesmo. Vê se você não está sendo chato. Porque o outro ser chato não tem problema nenhum, é problema dele. A chatice é dele. Agora, por que a chatice dele me afeta? Aí eu posso encontrar alguma coisa interessante. Posso encontrar uma criança que quer agradar a todos. Então, todos têm que me achar ao máximo. A minha personalidade, que não está querendo fazer aquilo naquele momento, que não está querendo estar participando daquilo naquele momento, se recusa, silencia, não se manifesta, porque quer agradar a todos. Aí, já viu, complica. A personalidade desestruturada permanece sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume, dos raios destruidores do outro? Não. Da mente rebelde. Rebelde infantil, imatura, sem força moral. Quem é esse? É um juiz. É a cara da queixa? A queixa de que se faz portadora é a reação mental, emocional, patológica. É isso aí. Negação de autoconhecimento. Quer dizer, eu não faço autoconhecimento, eu não sei o que é frágil em mim, mas também não sei o que é forte em mim. Eu perco tempo me queixando de uma coisa que, se eu parar de me queixar, eu consigo resolver. E, muitas vezes, a gente se vê na vida em situações assim. Lá você indo para um lugar, fura o pneu. Aí a criança já se manifesta. Não adianta nada. Você vai ter que ver quem vai trocar seu pneu. Você vai chamar para o seguro? Você vai pedir ajuda a alguém? Porque não adianta ficar... Só um pouquinho. Um pouquinho. Está bom, furou o pneu. Agora fala com quem? Pede ajuda como? Sai daí de que jeito? A pessoa que se perde na queixa, ela não conhece a sua própria força. Olha só, isso já aconteceu. Você resolveu, você resolveu, você vai resolver. Ainda mais agora que tem celular molinho. Tempo que não tinha, a gente tinha que arrumar um telefone para ligar para o Automóvel Clube e não sei o quê. Touring Clube? Papai, marido, marido. A estrutura da personalidade. Então, o que é que tem na nossa personalidade? Que estrutura é essa? Tem as coisas já construídas em vidas passadas. Essa é a visão transpessoal do indivíduo. A gente vai ver filhos da mesma mãe, do mesmo pai, com estruturas já iniciais de manifestação completamente diferentes. E aquilo vai ocasionar diferentes abordagens e tratamentos provindos do meio. E a pessoa vai se queixar de que não recebeu a mesma atenção que o irmão. Eu não tive irmão, mas todo irmão se queixa do irmão. É uma choradeira que não acaba mais. Uma disputa pelo amor da mãe. A pessoa já está com 60 anos falando. Olha só, a minha mãe está precisando. Como sua mãe? Ela é mãe do irmão também. É a nossa mãe. Mas não consegue. É a minha, porque eu estou disputando a mãe com o irmão. Uma maluquice. Uma maluquice. Fala. Eu tenho uma pergunta. Eu estou com ela na cabeça no céu. Ela diz que determinadas patologias, você tem que ser oportunidade de vidas passadas. Sim. Ela afirma. Sim. Mas se a gente conseguir, eu não sei como é que a gente faz isso. se esse é o caminho, eu não sei como é que a gente faz isso. Mas se a gente conseguir resolver a questão do outro, eu desculpe muito ao conceito de estudar. Isso é isso que eu não sei como é que a gente faz isso. Então, mas é uma forma. A gente tem que ter lembrança por isso. É, mas aí é o seguinte. Todos nós somos sequelados. Depende do tamanho da sequela, você dá conta de resolver isso usando apenas o trabalho de autoconhecimento. até onde ele pode ir. Algumas situações, a psicologia transpessoal, que a Joana defende, é a ferramenta, é a ferramenta para equalizar situações de vidas passadas. Agora, por maior que seja o insight que eu tenha numa constelação familiar, numa hipnose, numa regressão, por mais espetacular que seja esse insight, como diz o senhor Jung, o insight é só 30%. Então, você viu, você conseguiu ver que você não entra em elevador porque você morreu encarcerado em outra vida. Ah, agora eu entendi. Pronto, tudo resolvido? Não, você vai ter que entrar no elevador. Vai ter que entrar no elevador. vai ter que soar frio, vai ter que se agarrar na parede, vai ter que... Até você perceber que, como tudo na vida, o elevador é razoavelmente seguro. Não é 100% seguro, não tem nada 100% seguro. Mas quem não tem esse trauma, anda de elevador sem nem pensar que o elevador vai cair, que vai ficar preso no elevador. Nem pensa nisso. Nem pensa nisso. Há os que pensam, ficam mediamente desconfortáveis, e há os que não conseguem, simplesmente não conseguem. Então, vai lá, vai fazer uma terapia de regressão, vai fazer uma hipnose, vai fazer uma constelação. Aí pode ser que você veja alguma coisa, mas isso é só 30%. Não é a cura. Eu vi, pronto, acabou. Não. O trabalho é o mesmo. Agora, o nosso movimento de tentar mudar o outro é totalmente inútil. E aí a gente pode encerrar com essa coisa. Olha, foi o que você atraiu para você desde vidas passadas. Esse marido, esses filhos, essa mulher, essa mãe, esse pai. porque quando você nasceu, você não fez ali naquela hora nada para merecer um... Não. Não. Você só nasceu. Então, por que nasceu em uma família que tem coisas genéticas que comprometem muito a qualidade de vida, doenças psiquiátricas, pessoas com problemas emocionais muito graves que vão comprometer a sua infância desde sempre. Não comprometer. Isso, a gente saber que isso é de vidas passadas é bem legal para a gente sair da queixa, sair da revolta. Aí faz o que com isso? Perdão. Perdão. Então, Jesus fala assim, se você quer ser perfeito, ama o inimigo. Quer você saber o que o inimigo fez? Quer você saber o que ele não sabe o que ele fez? Existe essa animosidade? Perdão. Ah, mas eu não quero ser perfeito, não. Quer? Quer sim, a lei de progresso. Você pode não saber mais ainda. Então, nascemos elemento de um coletivo. Então, o que o Jung identificou como arquétipo são símbolos das experiências humanas desde sempre. O inconsciente coletivo é compartilhado por todos os seres e toda a humanidade. Jung descobriu isso nos mitos. Então, no mito grego, no mito do Japão, no mito inuit, no Alasca, em qualquer lugar você vai ter os mesmos símbolos arquetípicos. A luz e a sombra. A mãe que dá vida e a mãe devoradora. O certo e o errado. A doença e a cura. Fala aqui. Sim, enquanto pertencente à espécie humana. Então, o que afeta o ser humano desde o despertar da consciência? A morte, a fome, a doença, o medo. Está tudo isso em todos os mitos. Cada um lá com a sua característica, mas está lá. Nascemos enquanto produto de um processo evolutivo físico. O cérebro tem as informações reptilianas. Então, vai além até das experiências humanas, indo até as experiências construídas no reino animal. Então, a gente, em geral, é resistente à mudança. A gente não gosta de mudança. Não é? Tem gente que gosta de mudar de casa. Estou falando de mudança na vida. Mudança. A gente não gosta, porque no reino animal, a mudança é uma situação de muito perigo. Perigo de morte. Então, aquela manada que sempre viveu ali, ali aconteceu uma seca, não sei o quê, essa manada tem que se deslocar não sei para onde, os animais ali estão muito tensos, muito inseguros, com muito medo. Essa experiência vivida está lá na memória do seu cérebro reptiliano. Então, estava falando ontem com uma pessoa. A pessoa compra um carro, tira a carteira, ela não consegue dirigir. Por quê? Porque em outras vidas morreu de acidente automobilístico. Acho que ainda não deu nem tempo para isso. É uma mudança. É uma novidade. É uma coisa que eu não sei como eu vou me sair. Eu não sei o que pode acontecer. Então, isso uma hora passa. Primeira vez que a gente sai dirigindo, é tenso, treme, soa frio, o carro morre no sinal. Não sei se eu ponho a seta para cima, ponho a seta para baixo. Você fica ali duro. Aí, uma hora, o carro começa a andar sozinho. Deixou de ser uma mudança, passou a ser uma coisa natural. Novos grupos. Então, imagina aquela manada andando lá, e lá na frente tem uma outra manada. Como eu vou ser recebido por aquela outra manada? Você, no seu primeiro dia de faculdade, no seu primeiro dia de emprego, aquela manada ali, não sei não, hein? Não sei como vão me receber. Então, eu posso escolher não fazer faculdade, não arrumar emprego, porque eu vou ter que enfrentar essa manada desconhecida. Vou ter que. Então, a gente traz isso, de vidas passadas, traz na parte física, processo evolutivo, e todos os estímulos que nós recebemos desde sempre. sensoriais, intelectuais, espirituais, emocionais. E com tudo isso, junto, a gente constrói esse ego que a gente está usando agora para realizar algum aprendizado que vamos levar no self. E que vai condicionar as situações da próxima reencarnação. Todo mundo gosta desse personagem. Ela colocou por iniciativa dela, eu nem me lembrei. A gente usa no método de autocura, porque, assim, esse personagem é uma dupla com o oposto. Então, o leão da montanha, o leão e a hiena, olha só. Inimigos na natureza. O leão é criativo, o leão é ousado. Parece as pessoas de leão. Ele inventa, ele passa, não sei o quê. E esse fica onde? O zan, sei que não vai dar certo. Acaba não dando mesmo. Acaba não dando mesmo. Então, esse processo de transferir responsabilidade aprisiona o ser na queixa, na reclamação, na doença, desestrutura. Se houve alguma construção, desde a infância, juventude, o processo da queixa desestrutura tudo isso. Se eu conseguir construir alguma autoconfiança, se em algum momento eu me dedico a reclamar que não estou sendo amado, visto, percebido, acolhido como eu acho, que mereço, que devo, não sei o quê, o pouco de confiança que eu construí, eu vou perder. Jesus falou isso de maneira bem clara. Então, a pessoa começa, sem nenhuma lógica, a acusar o tempo que vive. Todo dia nós vemos isso. Hoje em dia, porque hoje em dia, hoje em dia, está bom, qual foi o dia que estava bom? Aqui nesse planeta não teve dia bom. Quero dizer, no nosso conceito de bom. Bom seguia o conselho que os Espíritos deram a Kardec. Estuda a história. Estuda a história. A gente fica com uma nostalgia, muitas vezes, da infância. Ah, era tão bom quando eu era criança. Era bom para você, que não limpava a casa, não fazia comida, não pagava boleto. Mas para os seus pais, talvez não fosse tão bom assim. Então, não tem lógica criticar, hoje em dia, as autoridades governamentais. Não quer dizer que eu tenho que bater palma para tudo que governante faz, não. Mas o governante é só alguém igual a mim, com bastante poder. É só isso. Só isso. Dinheiro no banco, eu nem diria. Poder. Poder. O que eu faria se eu tivesse esse poder? Não vai ter como saber. E também não vai adiantar nada ficar acusando o governo, Deus, a vida, hoje em dia, a má sorte, o fado, o destino, perverso. E, com isso, eu não posso fazer nada, porque o meu país está desse jeito, os políticos são esses. Então, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Gente vivendo na miséria é problema do governo. Criança sem escola é problema do governo. A ausência de saúde pública é problema do governo. A própria casa espírita mostra para você que não é esse o caminho. E até te dá sustentação, apoio para você sair desse lugar e fazer alguma coisa. Acho que a gente já falou. Os mitos trágicos. Posso falar tragédia grega? A tragédia grega é representação mitológica, representação de arquétipos que nós trazemos na nossa experiência. Acho que aqui ninguém detesta ninguém. Tem que ter muita vigilância. Tem que ter muita vigilância. Muita. Estudar mitologia é uma ideia que Jung até sinalizou para a Nise da Silveira, para que ela pudesse ampliar a compreensão das produções dos doentes, que ela abriu essa possibilidade lá no engenho de dentro. E eles começaram a pintar, desenhar, modelar, e ela começou a querer entender aquilo. E ela se correspondia com Jung, que respondia para o doutor Silveira. Mandou o doutor Silveira, que era a Nise, não sabia que era a mulher, estudar mitologia. Por quê? Nos desenhos, nas produções dos doentes psiquiátricos, o inconsciente amostra, os mitos eram... foram, está lá no museu, para quem quiser ir ver, foram pintados, foram modelados, foram expressos. Eu assisti a um filme antigo, Medéia. O Medéia é uma senhora tragédia. Uma senhora tragédia. E esse filme foi estrelado pela... uma cantora lírica famosa, se alguém é a maior de todas, sempre lembro. Calas. Muito obrigada. Estou esquecendo nomes. A Maria Calas, que era amante do grego lá, do... É o Nássio. E um belo dia ela descobre, não sei no jornal, sei lá onde, que ele vai se casar com a Jaqueline. Eu já tinha casado, sei lá. A mulher viveu Medéia. E ela foi representar Medéia no cinema, que é exatamente isso, o mito de Medéia. Ela ajuda lá o herói, lá na missão dele, o herói se sai muito bem, ela vai com ele para a Grécia, ele fica vivendo com ela, tem filhos com ela, e um belo dia ele anuncia para ela que vai casar com a princesinha. Aí ela diz, ah, tá, que legal. Aí ela prepara lá, ela era feiticeira, não é? Ela prepara lá um manto para a princesinha, que a princesinha recebe, oh, que manto lindo, quando o veste pega fogo, a princesinha, o pai, o castelo. Ela mata os filhos dela com o jazão. E segue a vida dela. Então, assim, matar os filhos não é necessariamente matar as crianças. O que representava essa criança? Representava o que ela construiu junto com ele. E todo dia está acontecendo isso aí? O Chico Buarque fez também uma apresentação desse mito, chama Gota d'Água. Então, é isso, o mito não morre, porque o mito representa as experiências humanas, de forma simbólica. Quero falar um pouquinho, porque ajuda a entender a história de complexo. Então, nós passamos traumas na nossa vida, botamos lá no inconsciente, porque é doloroso, fica lá aquele trauma. E como lá no inconsciente também tem o arquétipo, forma-se esse complexo, trauma pessoal com o arquétipo. E aí acontece uma situação qualquer, o Jung diz, aquele complexo constela. Ele toma o ego de assalto e se manifesta, porque tem muita energia. A estrutura da psique que tem mais energia é o ego, porque, senão, nós ficávamos tudo esquizofrênico. Inconsciente se manifestando, a amostra não é por aí. Mas o complexo, às vezes, acumula tanta energia que ele vai e se manifesta. Eu acho um exemplo muito claro, já falei aqui várias vezes, por exemplo, toda mitologia tem um rejeitado. O Dionísio é um rejeitado. Toda mitologia tem um rejeitado. Então, nós temos essa experiência arquetípica da rejeição. E na nossa vida, infância, na construção da nossa personalidade, nós soframos muita rejeição. Uma rejeição acima do habitual. Junta com o mito lá no inconsciente. Aí, um dia, a pessoa é barrada pela porta do banco. E aí começa aquele negócio, vai vindo lá das profundezas. Aí, a pessoa tira tudo, bota ela na pastinha. Ela vai passar. Aí, a pessoa vai lá. Aí, já está chamando a atenção. Já tem gente olhando. Menos o guarda. Não está nem aí. E eu já vi uma pessoa tirar a roupa. Ah, é? Está na minha roupa? Então, começou a tirar a roupa. Ficou pelada lá, quase, na porta do banco. De repente, a pessoa caiu em si. De repente, aquela energia passou. A pessoa catou a roupa, vestiu e saiu correndo. Por que? O que eu fiz aqui? O que é isso? Por isso, conhece-te a ti mesmo é muito importante. Porque eu não preciso esperar acontecer uma situação dessa para eu fazer um autoconhecimento e ver o que me afeta muito no dia a dia, o que me desestrutura, o que me abala. Já é para eu ter aprendido a lidar com a frustração de ser rejeitado na porta do banco. Já aprendeu? Se não aprendeu, aprende. Porque isso pode acontecer. E se isso acontecer, tenha paciência. Reviste de novo. Enfim, vai resolver. Vai resolver. Você não está sendo rejeitado e lançado às trevas exteriores. Você não está sendo lançado para fora da manada para morrer de fome, caçada pelo leão. Não, você só está sendo rejeitado na porta do banco. Só isso. Plano de saúde. A pessoa chega lá para consultar, dá a carteirinha. Aí a moça lá fala, olha, o convênio não autorizou. Mas eu paguei. Vira uma tragédia grega mesmo. Vira. Porque está todo mundo lá sentado, como se nunca tivesse passado por aquilo, nem isso fosse uma coisa normal. todo mundo olhando. E a recepcionista, se não faz autoconhecimento, desfrutando do seu momento de autoridade. Ela toma bronca do médico, ela toma bronca do paciente. Ali é ela que está dizendo, não vou te atender. Então, o mito, você não precisa ir lá não sei para onde. Está acontecendo o tempo todo. Então, essa ideia de complexo e trauma. Deixa eu ver onde estão as perguntinhas. Está logo aqui. Então, o que é sucesso? Quando se fala de sucesso psicológico, é quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas, administra os seus problemas. Com serenidade. Conserva-se em harmonia no êxito social ou na dificuldade. Sem nenhuma perturbação ou desagregação da personalidade, através dos bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. Então, se eu quiser sair, abandonar uma família, porque aquela família está me incomodando, aquilo pode ser bem aceito socialmente. Se eu quiser largar lá um trabalho, uma empresa, porque não está lucrando, também é bem aceito socialmente. Então, eu que tenho que administrar meus recursos, minhas possibilidades, minhas potencialidades, isso é sucesso psicológico. O ser estar em harmonia em qualquer situação. E aí, nós sempre recomendamos. Vamos ver os missionários? Vamos ver. Divaldo, Bezerra, Chico, Kardec. Ai, que gente mais sem problema, não é? Mãe Tereza, Irmã Dulce, não tinha problema nenhum, foram muito bem aceitos, compreendidos. Irmã Dulce tem aquela coisa, não é? Ela estendeu a mão para o cara doar alguma coisa, o cara cuspiu na mão. Falou assim, está bom, isso é para mim, não é? E para os pobres? Boa resposta, mas a pessoa tem que estar muito bem resolvida, com o arquétipo, com a frustração, com a estruturação da personalidade, e está dizendo para nós principalmente o quê? É possível, dá para fazer. E é a melhor coisa a fazer, é a cura. Ele está dizendo ali, nosso tempo acabou. Então, as perguntinhas estão aí, e você vai ter tanto mais sucesso quanto mais você fizer as perguntas e responder. Vamos lá, fazer um, dois, três, três. Fazer nossa oração. Jesus, mestre querido, querida irmã Joana, espiritualidade amiga, que esteve conosco, que está conosco, agradecemos por esse momento de estudo, pedindo ao Senhor que saibamos fazer as perguntas e ouvir as respostas. Que essa espiritualidade amiga possa continuar conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa tarde, gente. Boa tarde ao pessoal da internet, eles falaram muito hoje. O filho da luzinha, André, hoje ele não falou. É. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, Sofia. Beijo. Obrigado.